E amanhã tem mais Sergipão 2024, hein? A partir das 4 da tarde, o Falcon enfrenta o Carmópolis pela 9ª rodada do Campeonato Estadual. E você acompanha tudo o que vai rolar em campo aqui na nossa programação e em nosso canal no YouTube também. Cola na grade do Sergipão 2024 aqui na TV Atalaia. E olha só, motivado pela vitória sobre o Sergipe, na última rodada o Falcon espera mais um resultado positivo. Desta vez diante do Carmópolis e consolidar de vez aí a classificação para a disputa da repescagem em uma busca de uma vaga na fase semifinal. Com 11 pontos, o Carcará ocupa a 5ª colocação. Hoje o grupo faz o último treino antes do jogo. É o Carcará querendo realizar voos cada vez mais altos no estadual. E quem também trabalhou muito durante a semana para essa partida foi o grupo do Carmópolis. O time da Terra do Petróleo não vem bem no estadual e espera fazer as pazes com a vitória, já que não vence as 6 rodadas. A última vitória foi apenas no dia 20 de janeiro, quando o Carmópolis venceu o Atlético Gloriense por 1 a 0. De lá para cá foram 6 jogos com 1 empate e 5 derrotas. O que está acontecendo com o Carmópolis, minha gente? Com apenas 7 pontos, a equipe está na vice-lanterna da competição. Também neste sábado, pela rodada da primeira fase, Atlético Gloriense e América de Propriá jogam às 4 da tarde no estádio Editon Oliveira, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Já no domingo tem o clássico entre Confiança e Itabaiana, às 5 da tarde no Batistão, pelo fechamento da 7ª rodada do Sergipão 2024. Eu lembro que a diretoria do Confiança ainda não definiu o nome do novo técnico, que vai substituir o Paulo Massaro, que deixou o clube após a eliminação na Copa do Brasil. E ainda falando sobre o Itabaiana, o clube anunciou o retorno do meio campo Cleiton, que foi campeão sergipano pelo Tricolor ano passado. Atualmente, Cleiton estava em Taubaté, de São Paulo, e também tem passagens pelo Ipatinga, de Minas Gerais, CSE, de Alagoas e Tiradentes, do Ceará. Boa sorte, então, ao Cleiton nesse retorno ao Tricolor. Já o Lagarto está de folga na tabela. O Verdão só volta a jogar pelo estadual no sábado da outra semana, da próxima semana, dia 9 de março, quando faz o chamado clássico matuto contra o Itabaiana, às 4 da tarde, em local ainda indefinido. Enquanto isso, os jogadores seguem intensificando os treinos no estádio Paulo Barreto. Hoje à tarde, o grupo realiza mais um treino. E amanhã, o Lagarto faz um amistoso contra a equipe do Grêmio do Gameleiro. O Verdão segue na vice-liderança do campeonato sergipano com 17 pontos e um ponto a menos que o líder confiança.